Gente, tudo bem com vocês? Mais uma peça que saiu e olha só, trabalhei ela hoje o dia todo, graças a Deus consegui finalizar, é uma pronta, é uma encomenda, né? E olha o biquinho, que lindo! Ele tá no tamanho aí de um metro por setenta, tá bem grande, porque é um tapete de pé da cama, né? A minha colega me encomendou, eu já tenho que levar, já são nove e vinte e quatro, hoje o dia meu rendeu, porque eu fiz dois trabalhos, graças a Deus estamos aqui, olha só, vou fazer a pesagem dele, acredito eu que tá pesado, porque ele ficou bem grande, muito grande, mas ele tá lindo, né? Eu tô querendo fazer um outro oval, todo cru, vamos ver, né gente? Vamos ver, fazendo eu trago aqui pra vocês verem, tá? Mas olha como que tá, preto é vermelho com preto, ela quer pro quarto da filha dela, né? A minha escolheu essa cor, não quis mais colorido, mas ficou lindo, né? Olha que lindo, todo em espiral, tá bom? Gente, olha o peso dele, setecentos e sete gramas, então aí vai um cone e mais um pouquinho, tá? Esse aqui é um tapetão de pé da cama, tá? Espero que vocês gostem, esse é o vídeo, espero que vocês gostem, e até a próxima, tá? Vou tá trazendo aqui, mas eu acho que eu vou fazer mais um dele, gente, e vou trazer em outra cor, pra vocês verem como que fica lindo, tá bom? Beijos, até mais! Ah, gente, peço que vocês que se inscrevam, se não for inscrito, curta, comenta, compartilha, diz aí o que você tá achando, agora sim, até o próximo vídeo. Oi, gente, eu vim aqui mostrar pra vocês o que a cliente comprou, a mesma cliente, né? Que comprou o tapete, era pra mim até ter gravado antes, né? Se não tem aqui, ó, a mesma do tapete, ela comprou também, gente, o pano bonequinha, né? Ó, ela comprou esse pano bonequinha, o que eu vendo lá na feira, tá? E comprou também um girassol, ó, era até pra eu tá levando pra ela, só que daí hoje eu não tô legal, né, gente? Não tô legal, tô com a perna doendo, não sei porquê, tenho que ir no médico ainda, tá bem difícil pra me deitar, andar, ficar em pé, sentada então nem se fala, e é, eu tenho que trabalhar sentada, né? Mas olha só como que tá essa bonequinha, que linda! Essa bonequinha, gente, já comprei ela assim pra revender, eu não fui eu que fiz, tá? E esse girassol também, não fui eu que fiz, né? Enquanto eu tenho alguns pra fazer, porque eu não pinto pano, eu não sei pintar, nunca tentei, né? Não é que eu não sei, eu nunca tentei. Mas hoje é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês, tá? Esse videozinho e essa encomenda aqui maravilhosa, né? Eu vou já, vou tá dobrando ela bem, deixa eu arrumar aqui, tô com uma mão só, vou dobrar ela aqui, tá? Pra tá levando aí pra minha cliente. Bom, tem os paninhos de, esses paninhos são uma raso, né, gente? A gente vende bem eles, fora os que eu tô vendendo, que é os de coruja também, né? Então, as clientes sempre se apaixonam por eles, ó, tá? Então, esse aqui é o vídeo, eu espero que vocês gostem e até mais, tá, gente? Isso aqui é a minha venda, né? Que eu fiz pra uma cliente, tá? Ela é uma cliente, amiga minha, trabalhando juntas faz um tempo, algum tempo atrás, né? E aí, onde eu faço a limpeza no prédio, aí eu levo. Já era pra mim ter ido hoje, como não tive condições de ir, né? Na próxima semana eu vou e levo. Mas eu falei pra ela que melhorando, eu já vou, eu vou no meio da semana levar pra ela. Tá? Então, eu peço a vocês que se inscreva, comenta, compartilha, ativa o sininho para todos e até mais!